Olha aí, tá vendo que bacana? Não é muito, mas olha só, data da liberação da compra hoje, 24 do 4, agora há pouco, tá vendo? R$41,96. Tudo isso por quê? Por causa da técnica que eu tenho usado. E você vai ver eu falando dessa técnica nesse vídeo e aonde eu aprendi a fazer. Então fica nesse vídeo pra você aprender a fazer. Bora lá! Eu tinha que vir aqui nesse vídeo falar, pois meu amigo perguntou pra mim, Roberto, como que você está fazendo para vender? Você está fazendo anúncio? Eu respondi pra ele, cara, desde o tempo que eu estou trabalhando com marketing digital, vai fazer 3 anos, eu comecei a fazer anúncio agora. Eu trabalho muito focado no orgânico. E no orgânico eu encontrei uma estratégia de trabalhar com o YouTube de forma orgânica, fazendo vídeos reviews. E os vídeos reviews tem me dado muito certo. Ele falou, mas como você aprendeu? Eu falei, eu aprendi no curso YouTube Rei. Falei pra ele, cara, investe no curso YouTube Rei. Porque se você não tem dinheiro para trabalhar com campanha paga, detalhe, pra você que está começando, e você que está me ouvindo aí e está começando agora, não é tão simples assim também fazer campanha. Não é simplesmente ir lá e pagar. Se simplesmente ir lá pagar, joga dinheiro fora. E tudo que o Google, o Facebook Ads quer, é isso. É que o povo dê dinheiro para eles. Então, até mesmo para ser campanha paga, precisa aprender a anunciar. Então, o melhor caminho para quem está iniciando, para quem quer ingressar nesse mercado, preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Você pode começar de forma orgânica. Você pode começar, e eu sugiro que você comece pelo YouTube. Se você talvez me fale, mas eu não gosto de gravar vídeo. Show! Não tem nenhum problema com isso. Mesmo você não gostando, você pode fazer através de vídeos não aparecendo. Você pode fazer slide, você pode falar sua voz, você pode gravar só sua mão. Como eu já gravei outro vídeo explicando que pode gravar só suas mãos, mostrando um produto. Ou gravar a tela do seu computador. Existem várias fórmulas de você gravar sem aparecer. Você pode até mesmo sem aparecer sua voz. Você pode usar a voz do Google. Tem como baixar o aplicativo e usar a voz do Google. E tudo isso você pode aprender no curso YouTube Rei. Esse curso YouTube Rei é que tem dado resultado. Então, veja bem. Olha o meu resultado. Estou feliz aqui. Cara, fiz uma venda hoje. Então, estou muito feliz. Não é aquela venda, vendona e tal. É uma venda. Mas R$41,00 ganhando em casa. Pensou? Todo dia R$41,00, R$41,00 ganhando em casa. Então, é claro que na medida que o negócio vai fluindo, as vendas vão aumentando. Isso que está acontecendo. Então, praticamente, eu estou fazendo venda todos os dias. Por quê? Porque eu estou aplicando as técnicas do curso YouTube Rei. Então, cara, presta atenção. Invista no curso YouTube Rei. Se você está procurando como aprender a anunciar, ou como aprender a usar o YouTube para ganhar dinheiro, ou como aprender a fazer vídeos reviews, aprenda com o YouTube Rei. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo do vídeo, para você clicar ali agora e adquirir o curso YouTube Rei. Nesse link que eu estou deixando, você vai ganhar três bônus especiais do Jefferson Coimbra. Três bônus especiais que estão aqui no site dele, o site original, o link original que está na descrição do vídeo. Clica lá agora, compra esse curso e você vai ver que vai valer muito a pena ter investido. Tá bom? Então, é isso aí. Beijo no seu coração e até o próximo vídeo.